Quatro mulheres e um marido pode ter sumido da programação do TLC aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos os fãs já estão empolgadíssimos com as novidades que estão chegando por lá. Na verdade o motivo dela ter ficado de fora da grade daqui do Brasil é que acabou a temporada que estava passando e ainda não tinha chegado a nova. A gente não tinha notícia se ia ter mesmo ou não. O drama desse clã poligâmico continua na próxima temporada e os americanos acharam que todas as mulheres pareciam muito felizes nessas novas imagens. A gente já sabia que além das cenas gravadas com a equipe, eles também tinham instalado algumas câmeras, tipo um Big Brother ali nas casas para poder filmar o dia a dia nos tempos do Charonavirus, como eles fizeram no 90 dias para casar. Enfim, vamos ver o que o primeiro trailer já revelou aí, porque aí essa coisa dos americanos acharem que estava todo mundo feliz foi por água abaixo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também nosso Instagram, arroba YnewsOficial e considere se tornar um membro aqui do canal, né? Olha só por que não. E compre também o nosso e-book, né? 31 Receitas, para você fazer uma por dia para começar 2021 da forma mais saudável possível. O link está aqui na descrição também. Eu sei que a gente não se deve deixar enganar pelos trailers, né? De reality show principalmente, já que o TLC costuma caprichar nesses videozinhos, né? De apresentação. Mas pode se preparar para ver muita gente chorando e insatisfeita também com a relação plural. Na temporada anterior, deu para ver que os atritos entre eles só pioravam, o fato do dinheiro estar escasso também atrapalhava muito e ainda teve a polêmica lá, a divisão dos lotes, né? Que estaria prejudicando a Meren. E se a cada ano a gente acha que esse casamento está indo ladeira abaixo, essa temporada aí a gente vai ver que essa bomba está implodindo já entre as mulheres, né? E tudo cai logo em cima do Kory. Obviamente que até então estava só aproveitando o bom e o melhor, né? O do bom e do melhor, aliás. Logo no começo do trailer, o Kory já reclama que ele não vai conseguir viver nessa situação para o resto da vida dele, abre aspas. Eu não posso passar o resto da minha vida ouvindo todas as mulheres me dizendo o quão infelizes elas estão. Se eu fosse monogâmico e tivesse só uma esposa, não sei. É só uma fantasia que passa na minha cabeça às vezes, fecha aspas. E aí o trailer já começa a mostrar as entrevistas, né? E todas as mulheres também reclamando ali de como a família ficou dividida. E aí depois vem o Chorona Virus. E é aí que o bicho pegou, viu? Pois é. Porque elas praticamente não se comunicavam, né? E aí o Kory fica também igual um beija-flor indo de casa em casa. Tem outra cena também bem marcante que ele reúne todas as mulheres e aí pergunta se elas querem ter um relacionamento umas com as outras, né? Relacionamento que a gente diz de amizade, né? Pois é. A Christine, ela responde que ela sabe que as outras odeiam ela, né? E a Janelle dá a entender também que algumas delas não querem mais aquela vida. E aí o Kory, então, fala que ele tá lidando com as pessoas mais teimosas do mundo e aquele drama todo. Aí mais pra frente, a gente vê a Christine informando pra Robin que elas, aliás, não precisam fazer nada juntas, né? E os rumores é que essas duas aí estão em total pé de guerra. Vou explicar. Nesse trailer, alguém fala que a Christine tá tentando sabotar o casamento do Kory com a Robin. Lembrando que ele é casado no papel com a Robin, né? Como alguns portais relembraram, a Christine já até conversou com o Kory algumas vezes sobre essa possibilidade aí dela virar a esposa oficial, que é a que tá casada no papel, né? De todas elas, aliás, de todas as esposas, ela é a mais puxa-saco dele aí, né? A Christine, tudo que ele faz, vai lá a bestada apoiando, concordando com tudo. Então, de alguma forma, ela meio que esperava ocupar esse lugar aí, que atualmente é da Robin e que já foi da Mary. Pois é. Em um certo momento, ela desabafa com a Mary, né? Que ela não quer continuar vivendo dessa forma que tá. E aí, nessa temporada, ela começa a enfrentar também mais o marido, né? O Kory. E até fala que tem vontade, sim, de se mudar de volta pra um tá. Tem uma parte em que a Robin fala que não se pode confiar em uma das esposas-irmãs. E como, né, pra quem sabe ler um pingo é letra, todo mundo meio que matou essa charada aí. Outro drama que vai simplesmente brotar na temporada é o da Mary, né? Tentando reconquistar o amor do Kory. Coragem. Ela fala que quer mais atenção e mais carinho dele e até pergunta se ela pode, Aliás, ela poderia dar um beijo nele ali, né, em público. Ou se ele fosse fugir desse beijo, se ele ia fugir desse beijo caso ela tentasse, né, enfim. E o mais bizarro ainda é o marido dizer que o amor e relações íntimas são apenas pra pessoas que estão apaixonadas. E que se ele e a Mary quisessem, eles ficariam juntos, sim. Ai, meu Deus, olha só. Coragem. Isso quer dizer que eles não querem de verdade? Pra muita gente, os dois mal se suportam. E só estão juntos mesmo pra poder ganhar o dinheiro do programa, né? Mesmo que ele fique negando ali, aliás, que a Mary fique negando nas redes sociais. Já a Janelle parece que vai ficar um pouco mais isolada dessa história. Porque teve até uma cena lá em que ela conta, né, pros filhos que ela pediu pro Kory pra que ele não fosse lá na casa dela, né, enquanto a cidade estivesse de quarentena. A estreia dessa nova temporada tá prevista nos Estados Unidos, obviamente, né, pro dia 14 de fevereiro, que é o dia dos namorados lá, né, o Valentine's Day. Pois é, a gente vai ficar de olho, inclusive, porque geralmente a série dos Busbys também estreia nessa época aí, mais ou menos, né, então vamos ficar de olho aí. Por aqui ainda não temos uma data, mas pelo menos não estamos também, assim, completamente atrasados. A última temporada que teve no Brasil foi a mesma que teve lá nos Estados Unidos. Então, vamos ter fé, né, acho que vai chegar rápido também. Você que vivia me perguntando aí nos comentários sobre o que aconteceu com a família Brown, me diz o que você acha, né, que vai acontecer daqui pra frente. Esse casamento vai conseguir se salvar? Ou esse navio já zarpou? Eu vi, inclusive, alguns comentários brincando aí que o nome da temporada deveria ser 4 mulheres e 4 divórcios. Você concorda com isso? Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. Inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.